Salve galera do Clássico da Latina com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje vou trazer aqui para vocês a grande abertura de caixas do infinito né porque que são essas caixas do infinito aí Dark é o seguinte mano é o nome que eu coloco aqui para essas caixas aqui que vem do pacote especial tal o pacote salvador do Natal né com itens aí interessantes que eu já mostrei para vocês do início do passe esta roupa que eu estou utilizando ela tem aqui nesse prêmio que é a roupa de combate tal aqui BRN tava um uniforme completo são itens aleatórios aí que a gente vai poder estar conseguindo conforme a gente vai evoluindo o passe aí beleza para quem não sabe como tá evoluindo o passe eu já tenho vários vídeos no canal aí ensinando na descrição do vídeo tem a playlist completa da 13ª temporada para você poder estar acompanhando e se divertindo aí beleza é o seguinte também vem aí a premiação 5 granadas uma minigun esta mochila aqui que tipo sei lá legalzinha até dia de folga e uma moto aparentemente eu não tinha gostado muito dela mas vamos ver este modelo pronto nesse caso a gente ganhar agora logo de primeiro juntei algumas caixas aqui eu acho que deve ser o suficiente para eu estar ganhando todos ou algum desses itens aqui beleza então vamos lá eu acho que estou com 20 caixas deixa eu ver aqui já vou mostrar para vocês também todos os itens é 22 caixas caixas a gente tem e mano o passe falta quanto tempo 9 dias ainda para terminar beleza então se caso eu não conseguir todos os prêmios aqui que eu acredito que mano com 20 caixas deve vir né vamos lá para a abrir a primeira caixa para ver se a gente vai dar essa sorte tá bom vamos abrir a primeira ó vem uma uma calça beleza já vem uma calça ali provavelmente vai vir outro item ali vamos ver ó agora ver o peitoral o que é tá pega né por isso que eu faço tá galera é sempre bom você tá juntando maior quantidade de caixas aí que você puder para você poder tá abrindo mano tirando que é uma sensação muito boa né você poder tá abrindo esta caixa e monte né mano do que você tá abrindo uma só é mano conseguimos dois itens raros aí tá mochila estilo dia de folga e o grande pesco a inveja de todo pescador então para que gosta de pescar aí vamos ver se a gente dá sorte aí já logo minigam minigam boa vai faltar só moto né galera está chegando também no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem vindo marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade de deste e de outros jogos tá galera agora vai repetir de novo a gente vai ter oportunidade de estar ganhando outros itens e só vai tá faltando a moto cara mano será que com todos os itens ó a granada mano muito bom muito bom eu tô contando para vir muita granada eu aquela sumiu dali ó a gente acha que já pegou um uniforme completo né eu não contei quantas peças a gente pegou caraca minigam também muito bom aceito arma sempre muito bem vinda vamos lá vamos lá botinha caraca mano consegui dois prêmios ali sensacional se não vim opa ô ô ô ô ô ô resetou de novo vamos lá vamos lá vamos lá vem 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 ô 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 passe, então agora as caixas aí são itens aleatórios pra gente poder tá conseguindo aqui vai vir granada, né? Provavelmente, mano muito bom aí, tá vendo este passe pra gente poder tá pegando granada e tá indo lá na delegacia de polícia e a minigun pra gente poder tá utilizando no bunker a alfa, que eu acho muito interessante tá utilizando lá, e você não deixe a sua minigun gastar, né? E quebrar, tá? Guarde ela, porque dá pra você poder tá fazendo torreta dela, tá? Ou evoluindo lá a sua recicladora, beleza? Vamos ver aí se a gente, mano, pegou bastante item aqui agora viu? Veio a bota e nada mais fechou todas as caixas, conseguimos todos os prêmios, tá galera? Agora vamos ver como é que funciona aqui mostrar pra vocês, ó, conseguiu 10 ó, 89 granadas mano, veio, ó, 10 tá certinho, mano 4 minigun, vamos colocar já esse item aqui na base mais um item de decoração aqui na base eu tenho que ajeitar esses itens de decoração aqui porque já tá começando a ficar cheio, mano, esse té é muito bom vamos só colocar aqui pera aí, uma guita tem um que ele ficou muito longe ali eu tenho que organizar isso daqui cara, vamos abrir aqui ô rapaz, tomara que não feche meu jogo não fechou não, não fechou não beleza, deixa eu colocar isso pra cá, que ele ficou muito longe muito longe ali, mano, muito longe vou colocar ele um pouquinho mais pra ó, pra perto aqui beleza e esse item aqui vamos colocar ele por enquanto não dá pra pôr aqui aqui vai ficar me atrapalhando será? hum, vai ficar me atrapalhando eu acho, hein aqui, aqui já não aqui não atrapalha não deixa ele assim mesmo, ó cadê o peixe? tem que ficar virado pra frente, né? aí, boa, mano vamos ver como é que vai ficar aqui, ó tá bom fechando ó ficou bem bonito mesmo, tá galera? ó, todos os itens aí de decoração que a gente tá conseguindo no passe vamos já ver aqui a mochila também agora que a gente vai ir no guarda-roupas pera aí, cadê? o modelo de mochila novo ó, esse modelo veio também, né, ó nesse passe da 13ª temporada eu não tô me recordando o que mais que veio aqui, não consegui aqui lá eu não vou utilizar mas veio lá na árvore aqui, ó mochila nova dia de folga, né vamos utilizar ela estamos de folga ó grandona bonita mesmo minha roupa quase quebrando aí beleza? olha aí, ó bonita até, tá galera? gostei aí tem o personagem aqui também, mano que essa roupa fica sensacional eu acho que vou trocar é porque lá no cratero o meu personagem ele já é masculino, né? vamos ver aqui agora quantas tintas precisa da moto eu acho que vou tirar aquele item dali, mano vai ficar me atrapalhando passar nossa, mano deixa eu pegar já um pouco de água, né? porque vamos ver a tinta primeiro aí a gente monta a moto e pinta, né? pra já ver a diferença que vai dar ela vai estar aqui embaixo, né? provavelmente ó, sinos a gente conseguiu esta moto incrível lá no posto de gasolina pra quem não sabe tá lá tem essa daqui também beleza? que eu vou montar ela agora vermelha preta e branca certo? modelo caramelo que a gente conseguiu também nesta temporada e esta aqui que tá pedindo azul e amarelo olha, mano até que ela é bonita, mano vamos pegar aqui as tintas que estão precisando acho que é até esqueci a tinta ali, mano vamos pegar um monte lá vamos ver no que dá beleza? deixa antes aqui, ó comer um breaknets pegar a água cadê? não tem nenhum não tem nenhum petisco aqui pra nós como assim, mano? que sinistro cenourinha vai lá sim isso, boa o meu agora se esbaldou, né? agora vamos aqui pegar a tinta galera, as taxas chegando no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem-vindo, hein? marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade mano, vou pegar aqui não sei quantas que é mano, amarela eu tenho amarela espalhada por aí beleza? mano, eu acho que é isso eu nem contei quantas tintas são vamos pra aqui cadê ela? ó, vamos lá pra baixo de novo vamos primeiro montar essa de travessia tem justiça vamos montar essa de justiça que eu não vi ela não tinha utilizado ela ainda só que ela tá suja, né? dá uma lavadinha aí, garoto olha, ó, mano bem bonito, hein? é essa daqui é boa, mano, ó é um modelo bem interessante, mano gostei dela pois a gente vai jogar bastante, né? com esta moto maluco bonita, hein? bonita comentem o que vocês acharam achei bem bonita vou colocar aqui a outra agora vou fazer ai, caramba o zumbi apareceu do nada ali, vocês viram? tem um que tá preso ali na TV já faz um tempo não consigo remover ele dali vou usar outra agora que vai ser essa aqui de travessia vou ser pintada lá, ó, mano ó, mano o que que eu falei ela é bonitinha, mano ela tem os aros ali é roxo, né? vou dar um test drive aqui bem rapidamente é, mano bacana é bonita tipo, de início eu não tinha gostado muito dela não mas era legal, tá? o que que vocês acharam aí? comentem agora vamos já aqui colocar ela na garagem de novo e esses foram os itens aí que a gente conseguiu tá? eu acho que não tem mais nada aqui todos os itens que a gente conseguiu da temporada vamos colocar aqui pra dentro deixa eu dar uma olhadinha aqui no passe realmente todos os itens aí eu mostrei pra vocês, né? que a gente conseguiu aí de premiação dessas aqui a mochila ali eu mostrei também que eu tava utilizando, né? ou a premiação aí da pedra e as motos e agora os prêmios todos aí que a gente conseguiu nesta caixa beleza? então galera comentem o que vocês acharam aí, mano se gostou do conteúdo deixe seu likezão aí pra fortalecer beleza? um grande abraço fui! fui!